Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então vamos abrir o Excel, vou clicar no iniciar aqui, vou digitar Excel, e vou abrir o Excel 2013. Como eu disse para vocês, a princípio pode ser qualquer versão de Excel que vocês tiverem, o que eu explicar aqui irá funcionar. Então vou pedir aqui uma parte de trabalho em branco, e vou abrir aquele arquivo da nossa última aula. Então vou lá em arquivo, e vou clicar aqui em abrir. Dentro de abrir eu vou clicar em computador, e vou procurar aqui o nosso arquivo. No meu caso que eu gravei na área de trabalho, tem uma partinha chamada curso de Excel. Dois cliques, vou pegar aqui aulas, aula 2, não, não foi na aula 2, acho que eu gravei na aula 1 então, deixa eu ver aqui. Foi na aula, isso aqui ó, branilha da aula 1. Isso, justamente. Então nós já fizemos aqui, né, uma pequena nota fiscal, vimos o que é tabela, vimos como que multiplica e como que soma. Na videoaula de hoje, veremos aí como que faz para dividir, subtrair e porcentagem. Então vou criar aqui uma nova planilha, pode ser na plan 3 mesmo. Vou dar dois cliques para poder renomeá-la. Vou dar o nome aqui de subtração. Fazer aqui um pequeno exemplo de subtração. Então digitei aqui, subtração e dei enter. Então vou colocar aqui ó, na cela 1, controle de estoque. Na cela 3, vou colocar aqui, mercadoria. Eu vou colocar entrada, saída, saldo. Então repara que mercadoria não coube dentro da cela, só levar o mouse aqui entre A e B, clicar, segurar, arrastar para aumentar. Vou aumentar um pouquinho aqui a entrada e aumentar um pouquinho aqui a saída. Por enquanto agora, não estou preocupando com a formatação não, tá bom? Então mercadoria, vou colocar aqui ó, arroz. Estou errado aqui ó, vou clicar aqui e digitar por cima de novo. Arroz, feijão, óleo, só como exemplo aqui. Entrada, 100, 200, 300. Saída, 10, 20, 20, pulei com um monte de cela aqui, deixa eu subir aqui. Pronto, 20, 30. Então nós vamos calcular aqui o saldo, tá? Desse pequeno controle de estoque aqui. No curso depois, nós faremos um controle de estoque mais elaborado, tá bom? Aqui como nós estamos iniciando, nós vamos começar com os exemplos simples primeiro. Então a primeira coisa é que tem que saber o que é saldo. Então o saldo é o que sobrou. Então imagina que no estoque lá entrou 100 pacotes de arroz, saiu quanto? 10. Então eu quero saber qual que é o meu saldo. Então o meu saldo é o que entrou menos o que saiu. Como explicado na primeira aula, quando eu quero fazer um cálculo, eu coloco igual. Então eu vou pegar a entrada menos saída. Então a entrada, cliquei aqui ó, no 100, que é a célula B4, menos a saída. Que é C4. Então simples desse jeito, tá bom? Vou dar Enter. Dei Enter, ele fez o cálculo. Então 10 menos 100, 90. Lembrando que pra você ver a fórmula, você tem que clicar no local que você digitou. Então se eu digitei na célula D4, eu tenho que clicar na célula D4. Tá aqui ó, igual B4, menos C4. 100 menos 10, 90. Agora, não precisa fazer os outros saldos. Como eu expliquei na primeira aula, basta usar esse quadradinho aqui ó, verde aqui, e algumas versões quadradinho, que ele é preto. Chamada alça de preenchimento. Então basta clicar duas vezes ou arrastar, que ele vai fazer o restante para nós. Então eu vou clicar duas vezes. Prontinho ó, então eu já fiz 200 menos 20, 300 o quê? Menos 30. Então tá aqui um pequeno exemplo, né? Quando você faz subtração. Quando for fazer multiplicação, como nós vimos na primeira aula, eu uso asterisco. Quando eu quero fazer subtração, eu uso o quê? O sinal de menos, normal. Bom, só para a gente relembrar aqui ó, vou colocar aqui total. Quero calcular aqui o total de entrada, ou seja, a soma das entradas. Como eu falei para vocês, nós temos aqui um botão chamado aqui, auto soma. Então eu vou clicar nele. Ele já montou a fórmula para mim, só dá enter. Pronto ó. Então 100 mais 200 mais 300, 600. Como que eu faço agora a soma da saída do saldo? Não precisa fazer um por um. Basta pegar a alça aqui ó. Será que clicar duas vezes funciona? Vou clicar duas vezes. Não funcionou. Então quando for clicar duas vezes na alça de preenchimento, só funciona quando eu quero que ele copie a fórmula na vertical. Como eu quero copiar na horizontal, vocês virem que não dá certo. Então eu vou ter que pegar a alça aqui e arrastar. Então ele somou aqui a saída e somou o quê? O saldo. Então toda vez que for fazer uma fórmula e essa fórmula tem que ser repetida, nada de ficar fazendo cela por cela. Usa a alça de preenchimento para copiar. Então eu espero que vocês tenham entendido em um exemplo de subtração. Mais para frente nós iremos trabalhar com alguns modelos de planilhas que eu tenho aqui. Aí não vão ver soma, subtração, não vão ter uma aula só de exercício. Bom? Vamos criar aqui mais uma planilha. Basta clicar nesse sinal aqui de mais, que ele vai criar uma nova planilha. Então ele criou aqui também, ó. Plan 1. Vou dar dois cliques. Mais e vou dar outro nome aqui, vou dar o nome de dividir. Se multiplicar nós já vimos, né? Como é que faz? Dividir. Só para dar um exemplo aqui. Essas planilhas aqui embaixo, agora tem aqui nota fiscal, plan 2, subtração, dividir. Vocês podem trocar de lugar. Basta clicar na planilha aqui, ó. Segurar e arrastar, ó. Então por exemplo, dividir eu coloquei aqui, ó. Vou pegar o subtração, vou clicar, segurar e arrastar. Coloquei aqui. Você pode trocar de lugar. No Excel 2013, né, que eu estou aqui, 2003 quer dizer, tá? Aqui tem um sinal de mais para criar uma nova planilha. Nas versões anteriores, vou pegar por exemplo aqui o Excel 2010, 2007. Então nas versões anteriores, o que vai mudar é que vai ter uma partinha, quando você quiser criar uma nova planilha aqui embaixo, uma nova guia de planilha. Então olha aqui, ó. Tem esse botão aqui, ó. Tá vendo? Criou o plan 4, criou o plan 5. Só muda isso, tá? Só mudou o sinalzinho. Então vou fechar. Salvar isso aqui. Não. Então a diferença é que aqui é o mais. Eu clico no mais, ó. Ele vai adicionando planilhas. Se quiser excluir, então eu quero excluir a plan 2 aqui. Botão direito e manda excluir. Ele vai perguntar se tem certeza, né? Eu vou dar um sim. Vou apagar essa planilha que só está escrito isso aqui. Pronto. Vou apagar essa plan 4 aqui, ó. Botão direito nela. Excluir. Vou apagar também a plan 3, que não tem nada. Botão direito. E agora eu mando excluir. Pronto. Então vamos fazer mais uma planilha aqui, ó. Eu vou colocar aqui salário. Vou colocar aqui CH. E aqui eu vou colocar HN. Pronto. Salário eu vou colocar aqui 900, 1.000, 2.000. CH, tá? Não significa chapolim. CH significa carga horária. Ou seja, quantas horas a pessoa trabalhou no mês. Então vamos supor que a pessoa trabalhou aqui 200 horas. Aqui trabalhou 30. 30 não, né? 30 não, né? Vou colocar aqui 180. Esse é um exemplo. E aqui 200. Vamos calcular aqui o HN. O que é HN? Significa hora normal. Hora normal é quanto que a pessoa ganha por hora. Então, agora é matemática, né? Eu não sei se eu falei na primeira aula. Antes de eu fazer qualquer cálculo no Excel, você já tem que saber fazer na matemática. Se você não souber fazer na matemática, aí não tem como você fazer no Excel. Então se uma pessoa tem o salário 900 e trabalha 200 horas para receber 900, qual que é a hora normal dela? Ou seja, como que eu sei quanto que vale uma hora dela trabalhada? Então na matemática eu tenho que pegar 900 e dividir por 200. Então vamos lá. Igual. Vou pegar aqui o 900. Deixa eu rolar aqui que eu rolai assim. Eu vou pegar 900 e vou dividir. Dividir no Excel é a barra, tá? Vou dividir pelo 200. Pronto. Vou dar Enter. Então 900 dividido por 200, 4,50. 4,5. Agora é só pegar a auto preenchimento e clicar duas vezes. Porque ele já faz o resto para a gente. Tá bom? Então vou selecionar aqui os salários. Vou segurar a tecla Ctrl e selecionar aqui as horas normais. Então lembra que eu expliquei, acho que foi na aula 2, né? Que com a tecla Ctrl eu consigo fazer seleções em células separadas. Vou aproveitar aqui e vou colocar no estilo moeda ou no estilo de contabilização. Bom, porque aí fica melhor. Então vimos aqui um exemplo, um pequeno exemplo de divisão. Então quando quiser dividir, basta usar o quê? A barra. Tá bom? Vamos criar aqui mais uma planilha. Lembrando, né? Depois eu vou pegar outras planilhas para a gente poder ver mais exemplos de soma, multiplicação, divisão, subtração e porcentagem. Vou dar dois cliques no plan 5 e vou dar o nome de porcentagem. Então vamos fazer um exemplo aqui de porcentagem. Vou colocar aqui salário. Vou colocar aqui aumento. Salário e aumento. Vou colocar aqui salário. Mil. Dois mil. Três mil. Lembrando que lá fora, no dia a dia, você não vai trabalhar com poucas células, igual eu estou aqui, né? Você vai trabalhar com grande quantidade de células. Você vai trabalhar com 100 linhas preenchidas, mil, cinco mil e assim por diante. O aumento aqui eu vou colocar 10%. Então cuidado. Para colocar o sinal de porcentagem aqui, é no teclado, tá? Em cima da tecla 5. Nada de usar esse botão de porcentagem aqui não. Que muda de fazer isso. Por isso que deu errado. Vou colocar aqui 10%. 20%. 30%. Então imagine que a pessoa tem esses salários e ela vai ter um aumento de 10%, de 20% ou, no caso aqui, 30%. Como que eu faço porcentagem no Excel? Porcentagem, tá? Tem várias formas de fazer. O bom da matemática é isso. Tem 500 formas de você fazer o mesmo cálculo. A regrinha básica que eu vou colocar para vocês é o seguinte. Quando quiser calcular porcentagem, você vai pegar o valor e vai multiplicar pela porcentagem. Ah, a pessoa só tem esse jeito? Não. Como eu falei, tem 500 formas de chegar no mesmo lugar. Eu prefiro usar essa forma. O que eu acho mais fácil? Até na calculadora. Na calculadora, se você quer saber quanto que é 10% de mil, você pega mil vezes o quê? 10%. Bom? Então vamos calcular aqui. Vou colocar aqui VR. É valor, tá? Aumento. Então primeiro nós vamos calcular aqui quanto que vai ser de aumento o salário que cada um vai ter. Então eu vou colocar igual. Vou seguir a regrinha que está aqui. Vou pegar o valor. O valor está no Excel. Está no A2. Vou multiplicar que nós já vimos, que é o asterisco. Pela porcentagem. Quantos porcento? 10%. Então acabou que para calcular porcentagem eu usei o quê? O cálculo e a multiplicação. Tá? Vou dar Enter. Então 10% de mil dá quanto? Dá 100%. Então a porcentagem é simples. Basta pegar o valor e multiplicar pelo quê? A porcentagem. Agora é só pegar a alça. Então se um funcionário tem um salário de mil, vai ter um aumento de 10%, ele vai ter um aumento de quanto? De 100%. Se ele tem um salário de 2 mil, vai ter um aumento de 20%, vai ter um aumento de quanto? 400%. Vamos calcular agora aqui o novo salário. Ou seja, qual que vai ser o salário dessa pessoa com aumento? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho e aumentar aqui. Então qual que vai ser o novo salário? Vai ser o salário dela mais o valor do aumento que ela vai ter, que é de 100. Então mil mais 100 vai dar mil e 100. Então vamos fazer a soma? Igual. Aqui tem duas formas de fazer. Eu posso pegar o mil mais, usando o sinal de mais mesmo, tá? Mais o quê? O 100. Então a 2 mais o quê? C2. Enter. Vai lá, mil e 100. Ou usando a função soma, tá? Só que a soma aqui vai ter uma diferença. Vou clicar na função que soma. Só que eu não quero somar igual está aqui, olha. Ele vai somar de A2 até C2. Eu não quero somar os 10%. Eu quero somar essa célula com essa. Como são células separadas, eu tenho que segurar a tecla Ctrl e clicar aqui no 100, olha. Então eu segurei a tecla Ctrl e cliquei aqui no 100. Então ele vai somar A2 e C2. Repare que agora ele não colocou dois pontos. O que nós vimos nas aulas anteriores significa até. Ele colocou um ponto e vírgula, indicando que ele vai somar A2 com C2. E não de A2 até chegar na célula o quê? C2. Então perceba bem essa diferença, tá bom? Se eu colocar aqui dois pontos, deixa eu colocar dois pontos. Aí não. Ele vai somar de A2 até C2. Vai somar o mil, vai somar o 10% e vai somar o 100. Vou apagar aqui e vou colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula lá, ele vai somar só o A2 e só o C2. Então tem duas formas de fazer. Vou dar Enter. Vou pegar agora a alça aqui, clicar duas vezes. Aí vai lá e faz o cálculo para a nossa. Então se um funcionário tem um salário mil, vai ter um aumento de 10% e vai ter um aumento de quanto? De 100 reais. Qual que vai ser o novo salário dele? É 1.100. Bom, então porcentagem, você pega o valor e multiplica pelo quê? A porcentagem. Nesse caso aqui eu fiz separado, né? Eu calculei o valor do aumento, depois eu calculei o quê? O novo salário. Se quiser, você pode fazer tudo em uma cela só. Lá também funciona. Então eu vou pegar esse pedaço aqui, eu vou selecionar. Vou dar Ctrl C. E vou colar aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Eu já quero calcular aqui direto o novo salário. Novo salário. Então vamos supor que eu quero fazer direto. Eu tenho que seguir o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó. Então como que eu achei a porcentagem? Eu peguei o salário e multipliquei pelo quê? A porcentagem. Eu já sei que se eu pegar o salário vezes a porcentagem, eu vou... O salário, quer dizer, está errado aqui, né? O salário vezes a porcentagem, eu sei que eu vou achar quanto? R$100. Depois eu não tenho que somar o salário novamente para ver quanto que a pessoa vai receber? Então vamos fazer aqui, ó. Igual. Vou pegar aqui o salário vezes a porcentagem. Que eu já sei que esse valor vezes esse, ó. Esse vezes esse vai dar quanto? R$100. Agora eu vou fazer mais quanto? Mais o mil, mais o salário. Porque A9 vezes B9, né? Que é mil vezes 10%, eu sei que vai dar o quê? Vai dar 100. Com mais A9 que vale mil, vai dar o quê? 110. Então eu vou dar Enter. Olha lá, prontinho, ó. É 1100, tá bom? 110 não, 1100. Vou clicar duas vezes na aula de preenchimento. Então se quiser fazer direto, pode. Então aqui eu fiz separado, né? Primeiro eu calculei o aumento, depois eu calculei o novo salário. Aqui eu já calculei direto, ó. Vou dar dois cliques aqui. Então eu peguei o salário vezes o aumento, mais o quê? O salário. Tá bom? Vou dar Enter aqui para confirmar. Bom, então agora vamos fazer uma coisa aqui que poucos alunos sabem fazer, né? Ou fazem, tá? Que é a depuração da forma. O que é a depuração? Eu vejo internamente como o Excel faz o cálculo para mim. Então, por exemplo aqui, ó. Eu sei que nessa cena ele pegou A9 vezes B9, mais o quê? A9. Mas internamente, como que eu sei que o Excel faz esse cálculo aqui? Será que ele faz a multiplicação primeiro? Ele faz a soma depois? Eu quero ver qual que é a sequência do cálculo que ele está seguindo. Então é interessante, principalmente quem está iniciando aí, fazer a depuração da forma. O que é a depuração? É ver passo a passo a forma sendo executada. Então eu vou pegar essa fórmula como exemplo. Então eu cliquei aqui na cena. Você vai clicar aqui na aba aqui, fórmulas, tá bom? E vai clicar aqui, ó. Avaliar fórmula. Ele te dá até uma rápida descrição ali, ó. Depure uma fórmula complexa. O que é depurar? A gente vê passo a passo ela sendo o quê? Executada. Então tem lá, avaliando cada parte aqui da fórmula individualmente. Então eu vou clicar. Inclusive essa parte de depuração é até bom também para você ver quando a sua fórmula está errada, ver em qual parte ela está dando erro. Então eu vou clicar. Repare que apareceu aqui a minha fórmula. A9 vezes B9 mais o quê? A9. Que resulta em quanto? Em 1100. Que é a fórmula aqui em cima. Então eu vou clicar aqui, avaliar. Ele vai avaliar pedaço por pedaço da fórmula. Repare que eu tenho aqui, ó. A9 vezes B9 mais A9. O que ele vai calcular primeiro? O que estiver sublinhado. Então ele vai calcular a multiplicação primeiro que a soma. Porque na matemática a multiplicação é feita primeiro porque a soma. Então eu vou clicar, avaliar. Então eu cliquei, avaliar. O que ele fez internamente? Ele substituiu o A9 por quanto? Por 1000. Porque A9 vale quanto? Vale 1000. Então agora ele vai pegar B9. Eu vou clicar, avaliar. Está vendo? B9. Repare que ele colocou 0,1. Ele não colocou aqui, ó. 10%. Por que ele colocou 0,1? Quem sabe matemática e sabe que 10% é 10 dividido por 100. Porque o 5% a gente tinha que divisar por 100. E se você fizer a conta 10 dividido por 100, vai dar 0,1. Está bom? Por isso que ele colocou 0,1. Então agora ele vai substituir o quê? Agora o que ele vai fazer? Ele não vai mexer com A9. Primeiro ele vai fazer 1000 vezes o quê? 0,1. Que é a mesma coisa de 1000 vezes o quê? 10%. Nós já sabemos que 1000 vezes 10% tem que dar quanto? Tem que dar 100. Então eu vou clicar avaliar. Aqui, ó. Deu 100. Então agora ele vai pegar a 9. Quanto que vale a 9? Vale quanto? Vale 100. Então eu vou clicar. Vale 100 não, vale 1000. Então avaliar, 1000. E qual que é a última conta que ele vai fazer? 100, que é os 10%, mais 1000. Avaliar. Olha lá. 1000 e 100. Então essa função de depurar a fórmula, né? Ou avaliar a fórmula, é para isso. É para você ver passo a passo qual que é o cálculo que o Excel está o quê? Fazendo. Tá bom? Então é interessante vocês conhecerem esse recurso aqui. Principalmente quando a fórmula dá algum erro. Aí você usa esse depurar para ver em qual parte está dando erro. Já que vai te mostrar o quê? Cada célula, cada parte da fórmula sendo o quê? Calculada. Então vamos continuar aqui. Vou mostrar para vocês aqui só um exemplo aqui, ó. Vou fazer a seguinte fórmula aqui, ó. Igual 1 mais 2 vezes, né? Que é o asterisco, 3. Então se eu fizer esse cálculo, faça para mim mentalmente, ó. Quanto que dá 1 mais 2 vezes 3, tá? Se mentalmente você pensou aí, né? Que 1 mais 2 vezes 3 dá 9, parabéns, você errou. É isso mesmo. Você errou, tá? Ó, estou dando parabéns. Por que você errou? Por que que você errou? Porque na matemática eu não faço a soma primeiro, eu faço a multiplicação. Então aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então eu vou dar entre só para vocês verem, ó. Olha lá, deu 7. Aí tem muito aluno que vai levar o computador para consertar por causa disso. Ah, meu Excel está fazendo cálculo errado. Como assim? Será um programa, né? Que serve para fazer cálculo. Ele não calcula errado. Se ele calculou errado é porque eu mandei ele calcular errado. Então lembre-se, ó. Vou clicar 2 vezes. Então o Excel, ele tem uma precedência, né? Que vocês aprendem lá na matemática, lá, né? Então na matemática vocês já aprenderam aí, ó. Que a multiplicação é feita primeiro do que a soma, né? Então ele vai fazer primeiro 2 vezes 3 e depois mais 1. Então se eu for avaliar aqui, ó. Vou clicar no 7. Vou clicar em avaliar a fórmula. Vamos ver aqui, ó. Repare que o próprio Excel está te mostrando. Primeiro vai fazer quem é a multiplicação, ó. Então avaliar, deu 6. E agora ele faz a soma, 1 mais 6. Está vendo a importância desse comando avaliar? Eu consegui ver aqui qual é a sequência do cálculo que o Excel está o quê? Fazendo, né? Ah, professor, mas se eu quiser aqui, ó. Vou dar dois cliques. E se eu quiser que ele faça a soma primeiro? Caso eu quero que ele soma primeiro. Aí basta você colocar aqui entre parênteses. Porque novamente, voltando à matemática aí, quem já estudou expressões numéricas, sabe que o parênteses tem prioridade, tem precedentes. Ele é calculado primeiro. Agora sim, ó. 1 mais 2, 3. 3 vezes 3, 9. Então quando você quiser mudar a ordem do cálculo, tá? Basta você utilizar o parênteses. Se eu mandar avaliar aqui, vocês vão perceber, ó. Avaliar. Aqui, ó. Repare que ele vai calcular primeiro o parênteses. Olha o sublinhado aqui, ó. Então 1 mais 2, 3. Depois 3 vezes 3, 9. Ok? Vou fechar aqui. Então lembre disso, tá? Quando você fizer um cálculo no Excel, ele não vai calcular da esquerda para a direita. Vai depender dos operadores que estão, o quê? Envolvidos ali. Então lembre que multiplicação e divisão é calculado primeiro que a soma e a subtração. A não ser que você utilize o parênteses. Aí sim. Aí você pode mudar a ordem do cálculo, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, na divisão aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Lembre que eu peguei aqui, ó. Eu peguei A2 dividido por B2. Eu peguei 900 dividido por 200. Aí deu 450. Apesar que essa pessoa ganha 450 por hora, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Vou clicar aqui e vou dar delete. Repare que deu lá assim, ó. Quando eu deletei, deu jogo da velha de barra zero. Quando aparecer, então, esse erro aqui, não quer dizer que você calculou errado, não. Na verdade, isso aqui nem considera-se um erro. É apenas um aviso. Ele só está te avisando, ó. Não tem como dividir o quê? Por zero. Você tentou pegar 900 e dividir por nada, tá? Então, repara aqui, ó. Ele vai pegar A2, vai dividir por B2. Como não existe divisão por zero, ele colocou aqui, ó. Jogo da velha de barra zero. Tá bom? Então, quando acontecer isso, não tem nada errado no seu cálculo. Apenas não tem como fazer divisão por zero. Quando você colocar um valor, eu vou colocar, por exemplo, aqui 2, vou dar enter. Vai sumir. E quando aparecer o jogo da velha, é só aumentar a coluna para poder ver o valor. Tá bom? Então, apareceu o div barra zero. Não precisa estar desesperado. Ah, eu fiz o conto errado. Não fez. Apenas chamando a atenção que você fez divisão por zero. Não existe divisão por zero na matemática. Tá bom? Então, imagina que você tem aqui, ó. Você tem cinco balas e vai dividir com ninguém. Não houve divisão. Como que eu vou fazer cinco dividido por zero? Para dividir, eu tenho que dividir com alguém. Com nada, eu não tenho como dividir. Então, a forma que o Excel, né, arruma para poder te chamar a atenção que não tem divisão por zero, é dando aquela mensagem para você. Então, aqui, ó. Igual. Vou pegar o cinco. Vou dividir. O zero. Vou dar enter. Olha lá, ó. Jogo da velha de barra zero. Ele está te avisando. Não existe divisão o quê? Por zero. Quando você colocar um número aqui que dê para dividir, vai dividir. Vou dividir por dois. Vai dar dois e meio. Entendeu? Se eu colocar zero aqui, eu vou colocar zero, tá? Como eu falei que deu um erro. Eu vou usar a avaliação de forma, que você vai perceber. Então, primeiro ele vai pegar S5. Quanto que vale S5? Vale 5. Então, eu vou avaliar. Agora, ele vai pegar F5. Quanto que vale F5? Vale zero. Você vai pegar 5 e dividir por zero. Avaliei. Olha lá, deu erro. Então, eu sei que esse erro que deu aqui, entre aspas, ocorreu porque dividiu por zero. Bom? Então, quando aparecer isso aí, não precisa entrar. O quê? Um desespero aí. Então, deixa eu deletar aqui. Vou tirar a seleção. Bom, e se eu não quiser que apareça, né? Esse jogo da velha de barra zero, ponto de exclamação. Tem como tirar isso? Tem. Porque, às vezes, você não fez uma planilha para você. Se fez para uma outra pessoa utilizar, aí ela vai ver aquela mensagem, ela vai achar que errou alguma coisa. Você pode fazer o seguinte. Eu vou deletar isso aqui. Vamos refazer essa fórmula aqui. Então, a hora normal não é o salário de ir para a carga horária. Só que nós já sabemos que se a carga horária for zero, vai dar aquela mensagem. Para isso, nós temos uma função aqui, que ela permite o quê? Você ocultar aquela mensagem. Vai ser igual. A função chama-se se é erro. Está aqui. Se é erro. Retorna o valor se erro se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Ou seja, a função dessa função que se é erro é para tirar aquele erro. Então, eu vou escolher essa função. Basta apertar a tecla Tab ou clicar duas vezes aqui no se é erro. Cliquei duas vezes. Ele já pegou a função e já abriu para o outro. Aí, repara o seguinte. Essa função, ela precisa de dois argumentos. Ou seja, ela precisa de duas coisas para funcionar. Ela precisa do valor, que é o que está pedindo agora, que está em negrito. Ponto e vírgula. E precisa de um outro argumento, que é o valor se erro. Um valor que nada mais nada menos é o cálculo que você quer fazer. Então, qual que é o cálculo da hora normal? Eu vou pegar o salário, vou dividir pela carga horária, igual nós fizemos naquela hora. Então, eu já informei aqui o valor. Então, o valor é o cálculo. Repara aqui na forma que após o valor tem ponto e vírgula. Então, eu vou colocar ponto e vírgula. Agora, ele está pedindo aqui, ó, valor se erro seja. Ele está te pedindo o seguinte, se essa fórmula, A2 dividido por B2, ocorreu um erro, o que eu quero que apareça? Aí, eu vou digitar o que eu quero que apareça. Eu só vou abrir aspas, fechar aspas. Como eu não coloquei nada entre aspas, não vai sair nada. Então, eu vou fechar parênteses e vou dar enter. Então, vamos testar para ver se está funcionando. Então, eu vou clicar aqui e vou ver a forma. Então, eu coloquei aqui, ó, se, é, se o quê? Erro, né? Se, erro, ele vai pegar A2 dividido por B2. Caso esse cálculo dê algum erro, ao invés de mostrar o erro, como eu coloquei aspas, não vai mostrar nada. Então, vamos ver aqui, ó, quando é que vai dar algum erro aqui? Nós já sabemos. Quando que tiver zero, ou não tiver nada. Então, eu vou colocar zero, vou dar enter. Então, repare que ao invés de aparecer o erro, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? porque, entre aspas, eu não coloquei nada. Se eu digitar alguma coisa entre aspas, vai aparecer o que eu digitar entre aspas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, não... Vou colocar aqui, ó, você não digitou o CH. Enter. Então, vai sair, está vendo aqui, ó, você não digitou o CH. Fica uma mensagem mais amigável para a pessoa, né? Então, ela já sabe aqui, ó, que eu não digitei o CH, por isso que ele calculou o HN, ou seja, a hora normal. Quando eu colocar aqui, ó, 12, por exemplo, trabalhou 12 horas, ele me deu aqui a hora normal, tá? Vou clicar aqui, clicar duas vezes para copiar a fórmula aqui. Então, se eu colocar aqui, deletar aqui, ó, você não digitou. Se eu deletar aqui, ó, você não digitou. Ao invés de aparecer aquele jogo da velha, e assim por diante, tá? Então, olha que beleza, essa fórmula aqui, ó, se errou, tá? Então, a função da fórmula se errou é isso. Quando aparecer algum erro, após o ponto indigo, você define o que irá aparecer. Se você não quer que saia nada, basta só abrir aspas e fechar aspas. Ou você coloca uma mensagem para a pessoa aqui, tá bom? Então, eu posso colocar aqui, não existe divisão por zero, enfim. Coloca alguma coisa para poder, o quê? Alertar a pessoa na hora de digitar, tá bom? Deixa eu dar o enter aqui. Então, vamos aprender mais uma coisinha aqui. Eu quero aprender agora a proteger celos, ou seja, eu sei que aqui tem fórmula, tá? Nessas três celos aqui tem fórmula. Ah, mas vamos supor que eu fiz uma família, não sou eu que vou utilizar, vai ser uma outra pessoa que vou utilizar. E, geralmente, quando a outra pessoa irá utilizar e não tem muito conhecimento de Excel, ela vem cá, ó, digita aqui em cima da fórmula, aí pronto, já apagou o quê? Todo o seu trabalho e tal aqui foi apagado, tá bom? Então, é interessante onde você fizer fórmula, você proteger, ou seja, não tem como a pessoa apagar, a não ser que ela saia da senha, tá? Então, vamos ver como fazer isso aí. Vou dar um Ctrl Z, só para voltar aqui. Pronto. Então, para a gente proteger as células, né, onde tem fórmula, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver aqui em revisão, na aba revisão. Nós temos aqui proteger planilha. Então, eu vou clicar em proteger planilha, só para vocês verem. Ele vai te pedir uma senha aqui, você pode colocar ou não, tá? Eu não vou colocar a senha por enquanto, só vou dar ok. Quando eu mando proteger, repara que o botão já mudou o que tem para desproteger planilha, o padrão dele é proteger todas as células. Então, se eu clicar aqui e tentar digitar, ele já deu uma mensagem, tá vendo? Se eu clicar agora aqui e tentar digitar, já deu uma mensagem. Então, no meu caso, não resolveu, porque ele protegeu tudo. Eu não consigo nem digitar em uma célula vazia. Eu cliquei aqui, eu vou digitar, ele protegeu. Então, eu vou clicar em desproteger, agora está desprotegido. Como eu não coloquei senha, ele não vai pedir a senha, eu consigo digitar aqui normalmente. Tá bom? Deixa eu apagar. Então, como é que eu faço aqui, como é que eu faço para deixar somente essas células aqui protegidas e as outras que eu quero que desprotegidas? Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui, da A2 até B14. Então, vamos supor que eu quero somente essa área desprotegida. As que eu não selecionei vão ficar protegidas. Tá bom? Então, agora você vai clicar com o botão direito em qualquer célula selecionada e vai clicar em propriedades. Melhor, propriedades não. Formatar células. Vamos esperar que ele vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha tem aqui, ó, proteção. Aí você desmarca aqui, ó, bloqueadas e dá OK. Então, como eu selecionei essa parte e desmarquei bloqueadas, quando eu mandar proteger para mim dessa parte que não irá ficar protegida mais. Somente as outras. Não quer dizer que você marcou desbloqueado que está funcionando, não, tá? Só depois que você proteger que passa a funcionar. Eu posso até tirar a seleção agora. Agora não tem problema. Então, eu vou clicar em proteger planilho. Não vou colocar... Vou colocar uma senha, só para variar aqui. Um, dois, três. Você me assenta. OK? Você vai pedir a senha de novo. Um, dois, três. OK. Então, agora está protegido. Se eu clicar aqui e tentar digitar, ó, não aceita. Se eu clicar aqui e tentar digitar, ó, não aceita. Se eu tentar apagar esse HN aqui, ó, não aceita. Está vendo? Deixa eu só rolar aqui o que eu roloi na tela. Porém, aqui, ó, de A2 até B14, está tudo liberado. Então, se eu digitar qualquer coisa, aqui não aceita. Aqui aceita. Está vendo? Aqui aceita. Aqui aceita. Aqui já não aceita. Está protegido. Beleza? Se eu vir aqui, ó, e puxar a hausse de preenchimento, ó, até B14, ela não aceita, porque está protegido. Não é? Eu teria que ter puxado antes o quê? De ter preenchido. OK. Então, o que você faz aqui, ó? Aí você desprotege, ó, desprotegei, e vai pedir a senha. Um, dois, três. OK. Então, a partir do momento que apareceu proteger planilha, você já desprotegiu. Deixa eu copiar essa fórmula aqui até a célula de C14, aqui. Pronto. Eu copiei aqui, ó. Agora, vou proteger novamente. Vou digitar assim. Um, dois, três. Enter. Um, dois, três. Enter. Então, essas células aqui estão protegidas, ó. Se eu tentar digitar aqui não aceita, ó. Dá erro. E as outras estão liberadas, ó. Eu posso preencher normalmente aqui, ó. Eu vou colocar aqui 3.000. Aqui 200. 300. Já calculou. Vou colocar aqui 4.000. Vou colocar 3. Já vai calculando. Beleza? Então, tá aí, ó. Quando quiser proteger planilha, você tem a opção aqui, o quê? Proteger. No meu caso, é desproteger, porque eu acabei, o quê? De proteger. Então, eu vou clicar. Um, dois, três, que é assim que eu defini. OK. Então, mais para frente aí, tá? Entrarei em detalhes sobre o botão, o quê? Proteger planilhas, tá? Porque se eu clicar em proteger aqui, tem outras opções que você pode marcar aqui. Mas nós veremos o quê? Mais para frente, tá bom? Então, já fizemos aqui, né? Uma, duas, três, quatro planilhas, né? Quatro trias de planilhas. Deixa eu salvar isso aqui para não perder, né? Então, basta clicar no botão aqui salvar. Ou contra mais a letra B de bola, né? Que é a tecla de ataque. Então, o auge hoje irá ficar, né? Nessa parte, para não ficar muita coisa. Nas próximas aulas aí, nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? E vou trabalhar também a parte de formatação de células, que eu ainda não expliquei. Como é que coloca negrito? Como é que coloca borda? Aí eu vou pegar aqui alguns modelos de planilhas que eu tenho e vamos praticar o que nós já vimos aí. Somar, multiplicar, dividir, porcentagem, e assim por diante. Então, se inscreva no canal aí, que não está inscrito, para poder receber novas notificações. Quem gostou, né? Dá um like aí, né? Clique no joinha, tá bom? Então, até a próxima aí. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí